Fala família, Luiz Zucro na área, diretamente do Espaço Luiz Zucro novamente E hoje a gente tá falando um treinozinho com Texas, com Sansa, com Nevada e com Betinho também Sobre os comandos básicos, básicos e essenciais Senta, fica, vem, place, também já sai algumas coisas mais legais Dá pata, comprimenta, coisas do tipo, né? Rola pra um lado, rola pro outro e tudo mais Mas pessoal, qual que é a real importância de você ter um cachorro que saiba pelo menos Os comandos básicos e essenciais da metodologia Zucro na sua casa O comando senta é um comando muito importante pro dia a dia É um comando que vai fazer com que seu cachorro preste mais atenção em você E que se acalme muito mais fácil também, né? Que você tenha uma comunicação mais tranquila com ele O comando fica também tem um pouco mais de autonomia entre você e o seu cachorro Você consegue pedir pra ele ficar e saber que ele vai estar num determinado ponto Específico quando chega visitas ou quando você vai sair de casa Com o carro, com a bicicleta ou até mesmo a pé E você sabe que ele vai ficar lá de boa O comando vem também é essencialíssimo Muitos dos cachorros de hoje em dia não fazem nem ideia como corresponder a esse comando vem Os cachorros ficam desnorteados, não sabem se tem que voltar pro pé do dono Se tem que correr pra linha de casa Ou até mesmo correr na direção contrária do seu tutor Com medo de ir embora do passeio, ir embora do parque e por aí vai E aí outra coisa também que é muito importante que é o place Essas marcasinhas cinzas que vocês estão vendo aí Que são pontos referenciais pro seu cachorro na sua casa Pra ele saber que quando você falar pra ele Vai pro seu lugar ou vai pra sua caminha ou vai pra debaixo da mesa Ou vai pro vaso ou vai pra porta Ele tem que seguir a direção do seu braço e ir até esse ponto específico da sua casa Pra que daí sim você também possa ter o conjunto desses quatro comandos básicos essenciais E fazer com que o seu cachorro esteja realmente na palma da sua mão Entendendo tudo o que você fala pra ele Muito bem educado, muito bem equilibrado E ó, vamos lá Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá rolando esse treino aqui hoje E ó, vamos lá E ó, vamos lá E ó, vamos lá E ó, vamos lá Obrigado.